Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês podem fazer pras abas do Firefox ficarem embaixo. Que nem era antigamente lá pelo Firefox 3 e em outros navegadores por aí ainda é. Acredito que o Internet Explorer ainda seja e tal. Mas se você prefere, veja esse vídeo. Então, tu vai abrir uma nova aba e vai escrever about 2.config. Vou seguir escrevendo aqui no bloco nosso pra vocês verem como é que é. 2.config Então, vai aparecer provavelmente uma janelinha aqui no meio. Dizendo alguma coisa tipo Huck, Dust, sei lá, uma merda assim. Inútil, que ninguém entende. E você vai clicar simplesmente em continuar. Então vai aparecer essa janela aqui. E na barra aqui em cima tu vai estar escrevendo o seguinte. On Top. Ok? Provavelmente vai aparecer um valor. Caso não apareça o valor certo é o browser 2.config. É .taps.ontop Simplesmente tu vai dar um duplo clique nele pra acertar o valor pra false. Caso ele apareça uma janela pra te escrever aqui, é possível que apareça. Então tu... Tu vai escrever esse textinho aqui nele. FALSE, ok? Quando fizer isso, na hora, os... As abas já vão vir pra baixo, ok? Se quiser voltar, só repetir o mesmo processo. Deixar em... True o valor. E... É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, dá um joinha também pra ajudar o canal. Se inscreve aí, adiciona os favoritos. E qualquer dúvida, pergunta, sugestão, deixa nos comentários. Pode me contatar também pelo Facebook, que de acordo com o possível eu vou estar ajudando aí. Eu costumo usar o Team Viver pra ajudar aí o pessoal. Tem um pessoal aí que já é meio que cliente fixo do canal, né? Eu sempre tento ajudar. Então é isso. Qualquer coisa, comentem aí. Se tiver alguma sugestão, alguma dica pro canal, também comente, que a gente tá recém começando o canal. E é isso. Valeu por ter assistido até o final e... Falou!